Com produtos funcionais e de qualidade, a Vale Verde Nox Design é sucesso no interior do estado. Confira! Depois de trabalhar por mais de 30 anos como instalador hidráulico, em 2001, Antônio Ferreira usou todo o seu conhecimento para investir em um comércio voltado a esse ramo. No início, fabricava calhas, estruturas metálicas e coifas para então vender. Até 2001, eu trabalhava como instalador hidráulico e fazia calhas, essas coisas, fazia coifas, alguma coisa, informalmente, não tinha empresa aberta. Aí eu abri, fundei a Vale Verde, a Vale Verde Comércio de Calhas e Hidráulica em 2001. No entanto, em 2011, avistou uma oportunidade de negócio ainda maior, o ralo linear. A partir daí, seu showroom passou por uma adaptação com o intuito de atrair novos clientes. Parei com o restante, paramos com as estruturas metálicas, paramos com a calha e passei a me dedicar totalmente à fabricação do ralo. Depois dessa mudança, hoje a Vale Verde Nox Design trabalha exclusivamente com a fabricação e venda de ralo linear industrial e residencial. Antônio diz que a procura só aumenta. As peças comercializadas pela Vale Verde Nox Design são desenvolvidas e fabricadas aqui em Limeira e depois distribuídas para todo o Brasil. São mais de 30 modelos exclusivos, se feitos sob medida. Todos o nosso ralo é desenvolvimento e desenho exclusivo nosso. Peguei o que tinha no mercado, pesquisei e procurei fazer um produto melhor do que eu encontrei no mercado. Destaque para o ralo linear utilizado em cozinhas industriais e que precisa atender à exigência do órgão fiscalizador. Tudo que é voltado hoje à área alimentícia, seja uma padaria, um açougue, uma lanchonete, uma fábrica de salgado, para ele estar dentro das normas exigidas da Anvisa, ele tem que usar o ralo de cozinha industrial. O que é um ralo? O que ele é? Ele é composto de base, cesto coletor e a grelha. Tem vários modelos também, vai atender ele, aí ele está dentro das normas da Anvisa. Além do design moderno e de resolver problema de água acumulada no piso, o comerciante afirma que os seus produtos são pensados principalmente para facilitar o trabalho do profissional que vai fazer a instalação. Às vezes a pessoa compra um produto, chega na hora o pedreiro não consegue instalar, acaba perdendo o investimento porque não dá certo, você entendeu? Nos produtos que a Vale Verde desenvolveu, o que acontece? Por que 30 modelos? Que cada um tem o seu lugar certinho que vai encaixar sem quebra-quebra e sem, vamos dizer, a chamada gambiarra. Ah, pega aqui, cola ali, encaixa o caninho ali. Não, é tudo peça feita sob medida, desenvolvida, estudada, reestudada para ter um acabamento bacana. E aí